O Palácio da Memória é uma técnica de memorização fotográfica usada há mais de mil anos e popularizada hoje em dia por séries como Sherlock Holmes e pessoas inteligentes que utilizam de visualização para tanto armazenar informações na memória de trabalho, mas o que é muito mais útil, acessar essas informações em momentos chaves para a resolução de problemas complexos. Nesse vídeo você vai aprender se a técnica Palácio da Memória vai ajudar você ou não nos seus estudos e na caminhada da sua jornada de desenvolvimento de competência. Fala estudantes, tudo bom? Meu nome é Adriano, sou professor aqui da Autodidatas Academy. Antes da gente começar aqui, deixe salvo no seu celular ou no seu computador o livro digital Estratégias Avançadas de Estudos. Aquele livro está bem completo, eu coloquei 11 estratégias lá, você baixa gratuitamente clicando no link da descrição. O que eu peço para você é que você vai lá no meu Instagram e marque quando você estiver utilizando as técnicas que eu recomendo lá. Tem passo a passo e teoria naquele book. Olha estudante, o Palácio da Memória é uma técnica que tem muitos anos de existência. Eu estou falando isso porque é importante que você entenda da validade da utilização do método de Locai, método das jornadas, do sistema de associações e etc. Algumas pessoas dizem que o Palácio da Memória foi a primeira técnica mnemônica inventada. É importante que todo estudante conheça essa estratégia, mas o vídeo não é exatamente para falar para você sobre isso, é mais para responder se você consegue ou não e como você vai fazer para utilizar isso em um sistema de estudos eficiente. Olha só, a primeira coisa que você precisa entender é a definição de estudar com eficiência. Muitos estudantes não sabem a definição do que é estudar com eficiência e por isso eles perdem bastante tempo quebrando a cabeça estudando de uma maneira atrapalhada, de maneira nas coxas e acabam confundindo consumir informação ou ler ou ver vídeos com estudar. Isso não é estudar. Estudar é uma coisa bem mais complexa do que isso. Estudante, essa é uma pirâmide invertida. Eu sei, ela está meio desbotada, mas presta atenção nas informações. Nessa pirâmide tem o segredo do seu aprendizado e da sua nota 10 na sua próxima prova. Aqui no primeiro, no topo aqui, você tem aquisição, consolidação, evocação. Grava esses nomes porque a partir de hoje, se você decorar essa pirâmide invertida, ela vai mudar a sua vida completamente. E eu vou te provar até o final desse vídeo. Olha só. A aquisição é o consumo da informação. É aí que você está. Normalmente o estudante está nesse ponto. Ele fica consumindo muita informação. Ah, tem que ler esse livro. Ah, tem que ver esse vídeo. Tem que assistir esse curso. E ele nunca avança, ele nunca vê progresso no seu desenvolvimento de competência. E o problema disso, você sabe, mas talvez não esteja muito articulado. O problema é que informação consumida não é informação posta em prática. Isso é óbvio, mas muitos estudantes ficam assistindo vídeo atrás de vídeo, aula atrás de aula, indo para a sala de aula, indo para comprar material. Mas mesmo assim isso não ajuda. Não ajuda porque conhecimento declarativo é diferente de procedural. Como assim? Conhecimento declarativo são os fatos, os dados, as informações. O procedural é a prática, é a performance, é a utilização. Um é o livro sobre como andar de bicicleta. E o outro é você quebrar, se machucar, cair, e até você conseguir se equilibrar e fazer as pedaladas necessárias. Entende? Então, estudante, essa pirâmide vai mudar a sua vida. Por quê? Porque quando você entende o que é o sistema de estudos eficiente, você muda completamente. Olha só. Aquisição, consumir informação. Você já entendeu. E consolidação? Consolidar é fixar. Não tem? Quando você vê aquele vídeo e conversa com as pessoas sobre isso, e quando você conversa, as informações vêm muito nítidas, vêm claras na sua mente. Então, isso daí é o processo de consolidação. Por algum motivo, aquelas informações, eles foram integradas no seu sistema neuronal. E isso é bastante interessante, estudante, que você entenda. Porque, do contrário, quando você estuda uma matéria, e ela não é tão interessante quanto aquela cena do filme, você vai acabar, adivinha? Esquecendo. Você vai esquecer, você vai esquecer, não vai aprender. E não tem muita coisa que você possa fazer para consolidar as informações se você continuar estudando do jeito que você está estudando. Você precisa, ó. Você precisa de um sistema de estudos eficientes. E a proposta que eu tenho pra você é isso. Usa esse. Pega aí, tira uma foto, ó. Só coloca na sua parede. O que eu estou fazendo agora é de aquisição. O que eu estou fazendo agora é de consolidação. O que eu estou fazendo agora é de evocação. Mantenha essas perguntas na sua mente, que você vai avançar de uma maneira tão absurda que você não faz ideia. O Palácio da Memória, ele está bem aqui nesse amarelo. Olha só. Entre a consolidação e a evocação é que está essa técnica do Palácio da Memória. Se você não sabe o que é o Palácio da Memória, pesquisa no YouTube Autodidatas Academy Palácio da Memória. Você vai ver todos os meus vídeos que eu gravei sobre essa matéria. Então, até agora, você entendeu o que é um sistema de estudos eficientes. Você entendeu a posição do Palácio da Memória nesses estudos. E agora o que você precisa entender é como que você utiliza o Palácio da Memória no seu aprendizado. Um rápido overview, o Palácio da Memória é você tem uma sua casa e você vai armazenar na sua memória da sua casa algumas informações. Então, eu vou pensar aqui na minha casa. Ah, tem o meu quarto, tem a sala, tem a cozinha, beleza. E aí eu vou colocar algumas informações ali que vão ser muito mais fáceis de fazer evocação. Lembra? Não sei se eu te expliquei, mas é o processo pelo qual você resgata da sua memória as informações. Imagina quando você está respondendo um exercício e as informações, elas simplesmente fluem da sua cabeça. Isso é o resgate. Quando você está escrevendo uma redação e aqueles conceitos de redação, a fórmula da redação que você aprendeu, está lá aparecendo também. Então, isso é o que? É o resgate. Mas esse resgate só acontece quando as informações foram apropriadamente fixadas na sua memória. Não, a gente não sabe muitas coisas, mas a gente sabe bastante informações sobre o que que facilita ou não essa recuperação. E o Palácio da Memória, adivinha? É uma das técnicas que facilita essa evocação. Então, é um outro ponto positivo para você começar a utilizar essa técnica. Então, como que você vai utilizar? Olha só, eu tenho quatro coisas para você. Listas de termos, datas, fórmulas e tabelas. Sabe aquelas tabelinhas a mais famosa do mundo? Tabela periódica. Imagina você decorar toda a tabela periódica. Imagina decorar todos os... o nome dos presidentes, a data que eles ficaram, até quando eles ficaram. Imagina você fizer um projeto de memória onde você vai se lembrar de, sei lá, os versículos do seu livro sagrado, ou os temas principais do livro Mindset, da Carol Dweck, ou as 12 regras da vida, do Jordan B. Patterson. Entende como é poderoso a utilização dessa técnica? Só estudante novato que não aprende ela. Eu estou começando a entender que existe essa diferença. Existem os estudantes novatos e existem os estudantes expertos. E os estudantes expertos, eles têm uma diferença, e na verdade são muitas diferenças entre o estudante... A primeira delas é que eles utilizam o Palácio da Memória. E não somente utilizar o Palácio da Memória, como, por exemplo, o Palácio da Memória tem quatro ingredientes. Ele tem o ambiente que você define, tem a associação que você cria entre a informação e esse ambiente, e existe também o treino de resgate, que é, eu tenho que lembrar o que eu coloquei no meu Palácio da Memória, porque senão você vai esquecer. O estudante expert, ele faz isso, ele tem uma data, ele sabe como se planejar para fazer o Palácio da Memória. O novato não. O novato nem gosta da ideia da complexidade. Quatro passos para o novato já é complexo demais. Mas, nossa, eu não vou utilizar o Palácio da Memória, porque é muito difícil, já tem muita coisa para estudar, e ele nunca avança. É o mesmo cara que, quando ele aprende a regrinha lá para fazer o cálculo mental com números terminados em cinco, ele nem se dá o trabalho de treinar um pouquinho, porque ele não acredita que uma técnica de cálculo acelerado vai ajudar na vida dele. Entende? Então, não seja um estudante novato, seja um estudante expert, ou pelo menos foque nesse cara. Ok? Olha, a quarta coisa que eu quero falar para você é consolidar, revisar e evocar. O que é isso? Consolidar, revisar e evocar é, você cria o seu Palácio da Memória durante o seu aprendizado. Então, quando você estiver lá estudando, estou aqui lendo o livro, estou aqui vendo a aula, você já tem um espaço nas suas anotações para deixar ali separado. Então, essas palavras aqui é importante que eu decore. Essas datas são importantes que eu decore. Essa lista é importante, esse diagrama é importante, essa tabela é importante que eu decore. Beleza? Aí você deixa separado. E aí depois, em um outro momento, você vai e decora essas coisas no momento certo ali da sua sessão de estudos. Adriano, eu gostei demais dessa ideia, eu vou implementar. Mas, mas, não sei como que eu coloco tudo isso em um sistema. Porque, porque, nossa, onde que eu vou fazer? Qual que é o momento certo de fazer a memorização? Qual que é o momento certo de eu memorizar e eu não tenho que revisar? Quando que eu vou revisar? Tá entendendo? Essas perguntas são interessantes e elas são respondidas em um método. Você precisa elaborar um método de estudos. O meu método é o método aprender de primeira. Esse método, ele vai permitir que você planeje os seus estudos, que você faça a aquisição de maneira eficiente, que você consolide, memorize e revise essa informação e que você evoque. Essa evocação vai ser feita através também de exercícios e de algumas técnicas mnemônicas e algumas outras técnicas que eu vou passar pra você. Tudo isso em um sistema completo. Passo 1, passo 2, passo 3, mais uma mentoria. Ou seja, você não tá sozinho. Eu vou estar com você em todo esse processo de maneira bem intensiva no primeiro mês. E depois, de maneira semi-intensiva, através do chat, através do suporte, através do WhatsApp. Você vai ganhar o meu WhatsApp. Entende, estudante? É um processo que, se você tá perdido, tem muita informação e tá querendo uma estrutura pra seguir, pra lidar com essas informações e não somente consumir, realmente aprender de primeira, realmente aprender de maneira eficiente, clica no link abaixo, assista a minha aula, onde eu explico tudo que você precisa saber sobre o método aprender de primeira e decida se é pra você ou se não é. Eu tenho 10 vagas pra mentoria intensiva. Se você quiser ela, você tem que correr, porque são apenas 10 vagas pra esse mês. E o mês tá acabando. Comenta aqui embaixo pra mim, se você já utilizou o Palácio da Memória na sua vida. E eu queria saber também, se você já ouviu falar do Palácio da Memória. Muitos estudantes não ouviram falar. E se você quiser algo mais hardcore, comenta aqui se você vai se esforçar pra ser um estudante experto. Ou não. Se você não acha que o trabalho vale a pena. Por esse vídeo é isso. Continue estudando e aprendendo, e desenvolvendo as suas super habilidades, muitas energias. Eu vejo você no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho